Oi gente, tudo bom? Hoje eu ia mostrar pra vocês uma comprinha que eu andei fazendo, quem me segue lá no Instagram já viu, ó, faz tempo isso que eu mostrei lá, dei a dica, inclusive no dia que eu comprei da promoção, então me segue lá no Insta pra você ficar ligado aí em várias coisas que acontecem por lá, que acaba que até vem por aqui, mas demora um pouco. E eu estou falando do secador da Mulher Maravilha com a Filco, a Filco lançou muitos produtos, gente, da Mulher Maravilha, é uma linha que é licenciada com a, aqui com a marca em si, né, da Mulher Maravilha, e de produto de beleza tem secador, tem chapinha, tem babyliss, e de cozinha, gente, eles lançaram processador, liquidificador, batedeira, a batedeira é a coisa mais linda, fiquei tentada a comprar, mas fiquei pensando o que eu vou fazer com a minha, porque a minha funciona super bem, né, então seria meio que um gasto desnecessário, mas ela é maravilhosa a batedeira, gente. Eu comprei o secador, que é este aqui, lindíssimo, por R$69,90, gente, o valor dele é R$149,90, ou R$139,90, e com o cupom de desconto que eu consegui aquele dia lá, que era o cupom MARA50, uma e duas, gente, esse cupom volta, e ele dá 50% de desconto no produto, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eu comprei, e deixar o cupom também, se vocês quiserem tentar, de vez em quando funciona, de vez em quando não. Ele é muito levinho, gente, ó, ele é muito, muito leve, eu tenho um outro secador da Gama, que eu uso, e que é muito bom também, mas ele é muito mais pesado, então esse aqui é bem levinho, e aqui, ó, tem o símbolo da Mulher Maravilha, aqui tá escrito, onde que? Aqui tá escrito, ó, aqui tem o escrito, a marca, ele vem com três temperaturas e dois jatos de velocidade, e tem aqui aquele jato de ar frio, o cabo dele até que é bem comprido, ó, bem compridinho, esse aqui é de 2.100 watts, né, o meu é o de 220, mas tem 110 também, e junto vem esse difusor, que é uma coisa que eu particularmente não uso, mas quem tem cabelo cachado, ondulado, ou quando quiser, né, deixar o cabelo com ondas, vem esse difusor, e veio junto também essa sacolinha aqui, ó, com o símbolo aqui da Mulher Maravilha, tipo um saquinho, assim, com essa alcinha, dá pra guardar ele, levar em viagem, ou até levar na mala pra guardar roupa, separar algum tipo de roupa, porque ele é bem grande, ó, bem bacana, eu gostei bastante do secador, ele seca bem dentro do seu cabelo, com bastante brilho, não deixa com frizz, vale a pena, então eu quis fazer o vídeo pra indicar pra vocês, esses dias eu vi que tinha voltado a promoção, eu postei lá no Instagram também, então quem quiser se aproveitar, e gente, vale a pena, viu? A chapinha e o Babyliss, eu acho que sai por R$ 49,90 na promoção, eu não quis comprar porque o Babyliss é um tipo de Babyliss que eu não gosto muito, mas pra quem gosta daquele tipo de Babyliss vale super a pena, e os produtos da Filcon são muito bons, eu já tenho vários produtos da marca, nunca tive problema, então dá pra comprar sem medo. Então essa é a dica de hoje, se você gostou do vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá tendo chuva de vídeo aqui no canal, gente, tô postando quase todo dia de segunda a sexta, então tem bastante vídeo aqui de resenha, testando produtos novos, base nova da Avon, base nova do Boticário, então dá uma olhadinha aqui no canal que tem bastante conteúdo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!